Lickodin faz essa dor sumir, eu não fecho com esses pussyboys Tenho a minha gang, lio o carro, faço por cima de vocês Ela me ama até morrer, ei Eu não fecho com esses pussyboys, não, não, não Xanax faz eu esquecer, eu não fecho com esses pussyboys Atiro neles, tipo uou, uso meia na canela, tipo show Atiro neles, tipo uou, uso meia na canela, tipo show State, Red, Trap, até morrer Pussy, pussyboys, cês de morrer Red, Trap, King, nós somos gente Vai de sua casa e roubos existe Também a gente tá nisso pra aboncer Mencionou meu nome, mas nem sei porquê Tô no Trap ganhando de fato O jogo do rap tá tudo comprado Na nossa vivência não fala, otário Falar na internet é mais nisso do quarto Tô no jogo do Trap de fato O jogo do rap tá tudo comprado Na nossa vivência não fala, otário Falar na internet é mais nisso do quarto Falar na internet é mais nisso do quarto